It's the time of my life E aí, turminha, e aí, galerinha? Novidade no ar, gravando de dia pela primeira vez Como vocês podem notar que o sol querendo entrar pela minha janela na luz da nossa vida Amém, irmãos? Vamos começar, né, verdade, a última aula de hoje falando agora dos conflitos em específico Na última aula nós vimos os conflitos que acontecem os tipos de conflitos, né, terrorismo terrorismo de Estado, né, guerra civil e tudo mais E hoje nós vamos começar a estudar os conflitos mundiais em específico cada um deles, tá? O primeiro que nós vamos ver hoje vai ser sobre exatamente o terrorismo do Al-Qaeda que é o grupo, né, o mais conhecido grupo terrorista do mundo Está sendo substituído pelo Estado Islâmico mas, assim, do início do século XXI pra cá, o mais conhecido é o grupo terrorista do Al-Qaeda que foi responsável pelo maior ataque terrorista da história da humanidade dessa imagem que vocês têm aí acima que é o do 11 de setembro, né, que aconteceu nos Estados Unidos de 2001 a morte aí de milhares de pessoas que aconteceram por conta exatamente do... desse ataque terrorista, tá? Vamos começar Bem, o Al-Qaeda, ele vai surgir, né, no... no Afeganistão, né entre Afeganistão e Paquistão foi criado em... na verdade, surgiu no Paquistão, na verdade depois vai pra Afeganistão porque o líder dele vai ser... ele vai ser criado em 1988 mas existiam grupos anteriores a isso que já atuavam no... na região do Afeganistão e ele foi liderado, né foram liderados por Osome Bin Laden Osome Bin Laden foi um cara que fazia parte de uma família de ricos, assim do Afeganistão que lutou contra os soviéticos durante a Guerra Fria os soviéticos invadiram a região do Afeganistão do Oriente Médio e receberam apoio dos Estados Unidos nesse conflito contra os soviéticos lembrando que era o contexto da Guerra Fria, né Estados Unidos e União Soviética um contra o outro Estados Unidos e União Soviética, né capitalismo e socialismo e aí quando a União Soviética, né os soviéticos invadem o Afeganistão os Estados Unidos vão começar a mandar armamento, inteligência não soldados vão ajudar com armamentos e inteligência bombas, granadas, fuzis e tudo mais pra fazer com que os soldados, os soldados, né afegãos lutassem contra os soviéticos esses soldados afegãos são chamados de mujahidins mujahidins, né que foram treinaram foram treinados pelo próprio Osama Bin Laden lá já existiam lutadores lutadores da liberdade e depois foram treinados por Osama Bin Laden para serem os novos terroristas melhor dizendo então o contexto é esse você vai ter um conflito no Afeganistão encabeçado pela União Soviética que vai acabar causando conflito entre Estados Unidos o meio Afeganistão e União Soviética no final do conflito quem sai vencedor são mujahidins os mujahidins é difícil pra falar esse nome não consigo, tá os soldados afegãos saem vencedores Afeganistão só vencedor consegue expulsar os soviéticos e da mesma forma que os soviéticos vão embora os Estados Unidos também vão embora e quando eles vão embora o país fica destruído pelo caos da guerra e ninguém ajuda o Afeganistão e aí o próprio Osama Bin Laden vai começar a culpar quem? vai culpar os ocidentais que trouxeram sua cultura pra lá e trouxeram a guerra pra lá inclusive o próprio Estados Unidos e nesse meio termo começa a surgir lá no Paquistão também em 86, 88 um movimento chamado Talibã significa estudantes tá o movimento Talibã estudantes religiosos clarecidos em escolas religiosas do Paquistão que começa a criar o fundamentalismo paquistanês lá por exemplo as mulheres tinham acesso a educação e tudo mais até a década de 70 se procurar a imagem das mulheres do Paquistão na década de 70 elas andavam no que fomos brasileiras por exemplo e quando houve a reforma islâmica lá a sociedade mudou no Paquistão então em muitas sociedades do Oriente Médio isso tornou extremamente machista dominadora opressora por conta do fundamentalismo religioso eles vão começar a seguir diretamente o o o Alcorão e a maioria da população que vivia no Paquistão esperou os pastuns eles seguiam esse fundamentalismo e acabam mudando as regras do país mudando as leis do país e aí o Talibã esse grupo de estudiosos religiosos surge no Paquistão e vai começar a se aliar com o próprio Osama Bin Laden para acabar com o domínio ou com a ascensão da globalização cultural europeia e americana ocidental resumindo no seu país então o objetivo deles era impedir a ascensão da globalização ocidental dentro dos seus países dentre elas a própria religião a ascensão da religiosidade com perseguições religiosas e a intervenção econômica e social para com as pessoas pronto agora eu já dei uma escarradazinha acho melhor e aí em 1996 Osama Bin Laden ele retorna para Afeganistão ele vai para Paquistão retorna para Afeganistão e vai começar a afundar campos de treinamento para terroristas através do fundamentalismo religioso ele vai utilizar essa religião para conseguir pessoas que vão acabar concordando com sua ideologia e tomando atentos extremos como por exemplo se matar em nome da causa que ficariam esses terroristas ficariam conhecidos dessa forma se matassem pela causa na jihad na guerra santa como foi batizado pelos muçulmanos eles teriam um lugarzinho no céu com as virgens lá e tudo mais eles iriam ser salvos morrendo pela causa e aí além de treinar no fundamentalismo religioso você vai treinar os soldados para a guerra para o conflito e esse Osama Bin Laden ele era rico ele tinha capital investido no próprio Estados Unidos as empresas de Osama Bin Laden atuavam nos Estados Unidos e aí ele vai começar a patrocinar toda essa essa operação através do da fortuna de sua família para vocês terem ideia esse ataque aconteceu nos Estados Unidos do 11 de setembro ele gastou apenas um milhão de dólares não pô mora um milhão de dólares tá mas é um milhão de dólares se você for comparar com o que os Estados Unidos gastam com um exército por ano um milhão de dólares é nada ele conseguiu burlar a segurança nos Estados Unidos e jogar quatro aviões sequestrar quatro aviões e jogar eles contra alvos específicos um deles não atingiu que foi o da Casa Branca mas todos os outros atingiram os seus alvos específicos as coisas vão começar a se intensificar no Oriente Médio quando em 1996 em 1998 vai acontecer a invasão do Kuwait o Kuwait vai ser invadido o Kuwait fica na região da Península Arábica fica no sul da Península Arábica o Kuwait vai ser invadido por autor de petróleo era aliado nos Estados Unidos e ele vai acabar sendo invadido por Saddam Hussein que é do Iraque o Iraque invade o Kuwait e aí essa invasão de Saddam Hussein no Kuwait e a conquista do Kuwait vai acabar ameaçando um outro aliado dos Estados Unidos que vai ser a Arábia Saudita a Arábia Saudita tinha um regime ditatorial mas era aliado dos Estados Unidos e vendia petróleo para os Estados Unidos então liga o sinal de alerta quando Saddam Hussein invade o Kuwait Saddam Hussein iraquiano invade o Kuwait e o próximo alvo seria exatamente das Arábia Saudita e aí nesse momento em que os Estados Unidos ele vai acabar intervindo mandando tropas para acabar com a invasão do Kuwait através do George Bush pai só em 91 96 eu falei em 98 91 acontece essa invasão e aí os Estados Unidos intervêm e acaba expulsando os iraquianos do Kuwait e aí também mantém a segurança da Arábia Saudita no meu termo e aí mais uma vez uma intervenção americana em território árabe em território islâmico em território muçulano e por conta dessa nova invasão dessa nova intervenção as coisas se acirram ainda mais no Oriente Médio quem era contrário aos Estados Unidos se tornou ainda mais porque os Estados Unidos vai acabar interferindo em assuntos internos porque o assunto dos problemas seria exatamente entre a Arábia Saudita entre Kuwait e entre Iraque e os Estados Unidos intervêm porque ele não queria perder acesso ao petróleo do Oriente Médio e aí é planejado exatamente o ataque às Torres Gêmeas um ataque já tinha sido feito dois anos antes era um prédio nos Estados Unidos mas não foi bem sucedido eles detonaram um carro bomba embaixo no prédio mas só que não conseguiu fazer o prédio desabar e eles planejaram um novo ataque a ideia do terrorismo como eu falei pra vocês na outra aula é manter as pessoas sobre o medo constante isso aconteceu nos Estados Unidos depois do 12 de setembro de imediato morreram cerca de 3 mil pessoas no ataque do 11 de setembro entre elas 19 terroristas vão acabar destruindo eu lembro que quando eu cheguei em casa eu tava vindo da escola quando eu cheguei em casa eu vi essa notícia na televisão eu pensei que era um filme que eu tava passando eu fico passando filme de meio dia eu tava chegando no colégio passando filme de meio dia eu fico o que que tá acontecendo e eu trocava de canal e nada nada quando vê a mostra e a imagem a primeira torre já tá em chamas aí mostra a imagem da segunda torre sendo atingida por outro avião uma torre depois outra torre o outro incêndo era o centro econômico do capitalismo mundial era o que passava boa parte das negociações econômicas do mundo e aí foi atacado por esses aviões os outros alvos foram o pentágono que seria não o colégio o pentágono que seria o centro militar dos Estados Unidos que acabaram atingindo a ala oeste se eu não me engano e também a casa branca mas o avião da casa branca ele acaba sendo tomado de volta pelos passageiros os passageiros conseguem pegar o avião de volta mas o avião cai antes que chegasse ao seu alvo então o ataque a torres gêmeas é bem sucedido os aviões batem em andares específicos foi até planejado isso com o contativo de combustível e os andares específicos que o avião tinha que bater para poder causar o desabamento da parte de cima do prédio pela parte de baixo do prédio os dois acabam sendo destruídos e aí o maior ataque terrorista da história da humanidade acontece e aí os Estados Unidos vai empreender uma invasão uma guerra contra Afeganistão na época 90% da população americana era a favor de uma guerra contra Osama Bin Laden o problema foi o que? o governo talibã havia tomado o poder dentro do Afeganistão ele tinha chegado ao poder dentro do Afeganistão entre vários países do Oriente Médio e aí os Estados Unidos vai entrar em contato com o governo afegão e vai pedir para que eles entregam Osama Bin Laden porque Osama Bin Laden faz o ataque terrorista e disse fui eu que fiz porque ele é brabo e ele tem que dizer as pessoas tem que temer alguém então o grupo terrorista faz um ato ele diz que foi ele para assumir a autoria e para saber que eles estão ali Osama Bin Laden diz que foi ele e tudo mais para a rede do Afeganistão Al Jazeera e disse não, foi eu que toquei fogo e tudo mais matei todo mundo porque os Estados Unidos é ruim e tudo mais que é uma conversa de terrorista e aí o governo americano pede para que o governo talibã entregue Osama Bin Laden e o governo talibã diz não a gente não vai entregar e aí os Estados Unidos decidem invadir o Afeganistão invadir o Afeganistão a chamada nos primeiros meses da invasão o Estado vai vai é palavrinha vai contar com a ajuda da chamada Aliança do Norte que seriam grupos também muçulmanos mas que eram contrários ao regime talibã no Afeganistão e vão acabar depois de alguns meses seis meses de guerra vão chegar a Cabu que é a capital do Afeganistão e vão depor o Talibã vão continuar só que nem todo território do Afeganistão cai nas mãos dos americanos nem da da coalizão do Norte do grupo de resistência do Norte a maior parte do território afegão ainda continua sobre o domínio do Al-Qaeda do grupo do Talibã do grupo Talibã e Osama Bin Laden não é encontrado e aí alguns terroristas eles acabam fugindo do Afeganistão fugindo de Cabu principalmente da cidade e indo para o Paquistão e lá o Al-Qaeda vai ser reorganizado lá no Paquistão juntamente com o Talibã que governava o país e aí eles vão começar a coordenar ataques terroristas em Cabu na capital do Afeganistão para impedir para impedir que o governo americano permanecesse lá a ideia central é que o governo americano saísse do Afeganistão e aí para isso eles vão fazer eles sangrarem o ataque terrorista é exatamente esse se tornar cada vez mais pesado a estaria dos Estados Unidos lá até indicar um filme para vocês na outra aula amanhã ser violento e aí vocês podem assistir baixar e tudo mais essa semana tem outro filme que eu vou indicar para vocês que colocou na Netflix essa semana que é Sniper americano vocês também podem assistir ele que fala também exatamente sobre isso e aí esses ataques terroristas vão se identificar ano a ano até que em 2002 a ONU finalmente vai acabar ajudando o Afeganistão o Afeganistão ajudando os Estados Unidos no Afeganistão vai aumentar seu contingente de tropas de 12 mil de 13 mil para 112 mil tropas com o decorrer dos anos americanas e aliadas que vão para lá a ISAF que é a sigla para as suas aliadas no Afeganistão e aí você vai ter essa força aliada juntamente com a ONU a ONU relutou em aceitar porque o Afeganistão ele tem o apoio de outros países da região do próprio agente médio então eles relutaram mas acabaram apoiando os Estados Unidos no final das contas quem mais mandou tropa juntamente com os Estados Unidos para lá foi França e Inglaterra e aí chega o momento em que a estadia dos exércitos americanos lá se tornou muito expendiosa muito cara e também custo de vida era alto os soldados estavam lá de boa não tinha guerra conflito nenhum o cara andava meio da rua explodindo um carro bomba então cada vez mais morreu os soldados e a guerra se tornou bem menos bem menos vista positivamente para a população americana que pedia essa retirada das tropas e o retorno dos filhos e filhos e pais e tudo mais do retorno da guerra e em 2014 essas tropas vão ser retiradas a maioria das tropas vão ser retiradas e quem vai assumir é o exército afegão os tropas americanos treinam o exército afegão e ele vai acabar assumindo a segurança do país só que acaba não dando certo porque não existia uma liderança suprema dentro do Afeganistão as eleições que aconteceram foram ditas pelos grupos extremistas e até pelos lordes da guerra os senhores da guerra do Afeganistão aqueles que fizeram parte da frente norte foram fraudulentas as eleições que foram controladas pelos Estados Unidos e eles não vão aceitar e vai começar a acontecer uma guerra civil dentro do Afeganistão para o controle do país e aí fica no meio disso o povo parte do exército americano que ainda estava lá e o próprio exército afegão trocando tapa com todo mundo para impedir que mais ataques terroristas acontecessem Cabu sofreu ataques terroristas até exatamente nesse período da saída das tropas americanas e aliadas da ONU no território Osama Bin Laden nessa treta toda ficou fugindo de um lugar para outro se escondeu em cavernas do Afeganistão se escondeu em vários lugares até que foi encontrado no Paquistão por um grupo foi denunciado foi o oitavo mais procurado pelo FBI durante muito tempo e foi encontrado era mais de um milhão de dólares a recompensa o informação levou os grupos FOCA os SEALs americanos a encontrarem Osama Bin Laden numa cidade no Paquistão na capital do Paquistão esqueci o nome da dólar e vão acabar matando Osama Bin Laden a invasão foi transmitida diretamente para Barack Obama que viu todo o acontecimento mas quando ele morreu quem vai acabar assumindo a frente do grupo terrorista foi Ayman al-Zawiri e ele vai acabar assumindo o grupo do Al-Qaeda que posteriormente em outros países vai acabar se tornando também o Estado Islâmico que a gente vai ver somente na próxima aula me desculpe por ter me alongado 16 minutos do vídeo mas é porque o assunto é extenso eu tentei dar um aparato geral sobre a formação do grupo Al-Qaeda e a atuação dele e a guerra contra o Afeganistão espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos e abraços até a próxima aula semana que vem nesse mesmo horário nesse mesmo bate canal curta hoje o Hayat que lá vai ter música como hoje aqui não teve musiquinha vai ser no Hayat tchau 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 tchau